Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos aí, meus amigos do YouTube Ô pessoal, o governo tá falando aí pra todo mundo ficar em casa Tô, acabei de ver agora aí no telejornalismo aí o pipoqueiro que não vai vender a pipocazinha dele O rapaz que vende o picolé, os motoristas de aplicativo assim como eu não vai poder rodar Me diga uma coisa, todos nós temos boletas bancárias, eu no meu caso prestação de carro Os demais aí tem sua água, tem sua luz, né, a menina do salão que não vai poder trabalhar Vai diminuir os números lá de funcionários, os clientes, como que vai ficar a conta? Aquele, se eu tinha um propósito de pagar uma boleta, eu não vou ter o dinheiro total Eu vou ter o dinheiro parcial, ou talvez não vai ter nem o dinheiro parcial Como é que vai fazer a boleta minha que vai vencer? Uma boleta aí de 600 reais que vai vencer Tem gente que tem boleta de 2 mil, 3 mil Como é que vai ser a conta de luz, o telefone? Como é que vai ser aí a mensalidade que a pessoa tem aquele compromisso todo mês? O governo vai dar um tempo pra gente? O governo vai pedir aí as operadoras para não cobrar juros nas próximas boletas? Vai poder negociar isso aí sem juros? Ninguém tá falando nada Alguém pode me explicar? O pessoal da televisão aí, das redes A Rede Globo, a Record Aí o SBT, a mídia Alguém pode explicar pra gente Como é que vai ficar essa situação? Eu tô vendo todo mundo falando em Pará E não vejo isso em jornal nenhum É 24 horas, eu não vejo isso em jornal nenhum Falando sobre essas divas, sobre essas contas Alguém tem que falar alguma coisa pra gente aí Como que vai ser essa pergunta que eu deixo Para o governo, governo estadual, governo federal Para o sistema em todo Como que vai ser os nossos compromissos que nós temos Nossas dívidas que nós temos Como que vai ser? Um forte abraço a todos aí E ajude a divulgar esse vídeo aí Como que vai ser? Obrigado 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 Obrigado